Ele vem para a primeira cobrança, vamos no capricho, Allan Kardec, é pênalti para o Brasil, Allan bateu, gol do Brasil, Allan Kardec, Allan Kardec bate firme no canto, bate muito bem, precisa cobrança de Allan Kardec, cobrança de manual, Aiel, vem para a cobrança, pênalti para a Ganaiel, bateu, um Brasil, um Gana, partiu Juliano, cobrança de pênalti do Juliano, gol do Brasil, Incon vem para a cobrança, partiu Incon, bateu, Brasil 2, Gana também 2, partiu Douglas Costa batendo o terceiro pênalti brasileiro, gol do Brasil com Douglas Costa, não tomou muita distância não, vem lançar, bateu, pegou Rafael, defendeu o goleiro do Cruzeiro, Souza na quarta cobrança, defendeu a G. Saiu para o canto e defendeu o goleiro de Gana, está tudo igual, bata aí, bateu o pênalti, Rafael pegou de novo, defendeu o goleiro brasileiro, Rafael, partiu o Michael, olhou para o goleiro, bateu mal, bateu para fora, bateu para fora, Gana, partiu a Gana, bateu o pênalti, Gana, empata a série, Alex Teixeira bate o pênalti para a seleção brasileira e defendeu a G de novo, ele fez a mesma coisa, ele parte para o campo, caminhando em cima da linha, o torcedor brasileiro conta com Rafael, Badu vem para a cobrança, bateu, Gana, campeã do mundo sub-20, grande cobrança do Badu, não dando nenhuma chance a Rafael, Gana conquista finalmente o Mundial sub-20, de forma heróica com a menos desde os 37 do primeiro tempo, bate a seleção brasileira nos pênaltis, Resta de Gana, Gana derrotando o Brasil nos pênaltis, o Alex Teixeira perdeu o último, o Rogério cumprimenta todos os jogadores brasileiros, seria cumprimentada também a seleção de Gana pelo belo Mundial que fez, é importante que a gente saiba reconhecendo os meninos do Brasil que foram para esse Mundial e mostraram futebol, tiveram capacidade técnica para chegar ao futebol.